Caminhamos a passos largos para o intervalo e continua tudo como no início. Vai ser agora! Pode fazer o bolo! Já está! Este balde por mil! Fantástico! Grande momento de inspiração. Gesto técnico de grande qualidade. O segredo aqui foi esperar para a altura exata que o bolo não saiu para lhe fazer o chapéu.